O motorista de uma van morreu hoje à tarde em um acidente na vicinal entre Potirendaba e Mendonça. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima de 67 anos seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um trator. O motorista ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Já o condutor do trator foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro de Mendonça. A perícia foi ao local e as causas do acidente vão ser investigadas.